Procrastinação é quando a pessoa vai deixando e vai deixando e vai deixando as coisas para depois. Ela fala, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço, ano que vem eu faço, no Natal eu faço, no Carnaval eu faço. Então as pessoas vão deixando para depois e depois e depois e nunca chega o dia em que ela realmente faz aquilo que ela quer em direção aos objetivos dela. E sempre vai deixando para depois, sempre vai empurrando os objetivos dela, os sonhos dela para debaixo do tapete, as tarefas para debaixo do tapete. O nome disso é procrastinação. Procrastinar é um ato que o ser humano tem, todo ser humano procrastina, todo ser humano vai empurrando as coisas para debaixo do tapete. A diferença é como a pessoa lida com isso. E uma forma da pessoa lidar com a procrastinação, o jeito da pessoa acabar com a procrastinação, porque a procrastinação sempre vai acontecer às vezes, é a pessoa simplesmente fazer aquilo que ela está procrastinando. Simplesmente o ato da pessoa fazer aquilo que ela está procrastinando já acaba com a procrastinação. Porque não importa o tempo. Por exemplo, uma pessoa está procrastinando para caminhar. Se ela caminhar cinco minutos, ótimo, já acabou com a procrastinação. Se a pessoa está procrastinando para ler um livro, ótimo, leu cinco minutos do livro, leu três páginas do livro, leu cinco páginas do livro, ótimo. Já não está mais procrastinando. Se uma pessoa está procrastinando para poder fazer um vídeo, se a pessoa está procrastinando para poder escrever um artigo, escreveu três linhas, ótimo, já não está mais procrastinando. Já gravou um vídeo, ótimo, já não está mais procrastinando. Então a procrastinação acaba a partir do momento que você faz aquilo que você está deixando para depois. Simplesmente você não precisa começar a fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero fazer academia e a pessoa tem que ficar lá uma hora. Não, não. Começa aos poucos, começa devagar, não vai all in, afundo naquilo, não. Começa devagar, começa aos poucos, começa com poucos minutos e depois você vai aumentando o tempo gradativamente.